E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série resolvendo os puzzles, os quebra-cabeças do chess.com, os exercícios de tática e agora chegamos no nível de 2.500 a 3.000, continuando aí a série indo de 500 em 500 pontos, lembrando que a gente tem estipulado mais ou menos que a diferença é de uns 1.000 pontos entre o seu rating de blitz ou de rápidas até o rating de puzzles, então a gente está entrando aí numa faixa que realmente começa a ficar bem desafiador para a maioria dos jogadores, para praticamente todo mundo, de 2.500 a 3.000. Vou ajustar aqui então, eu estou na página do chess.com.br puzzles, vamos colocar esse link aí na descrição, e eu estou aqui nessa página que eu posso colocar 2.500 até 3.000, lembrando que se você tem a conta premium on chess.com, você pode fazer os exercícios de maneira ilimitada e além disso, você consegue fazer essa divisão aqui e aí você escolhe por temas que eu já expliquei em outros episódios aqui dessa série que a gente voltou a gravar agora nesses últimos meses, últimas semanas na verdade. Então a gente tem todos os temas aqui, mas nessa série a gente está usando todos os temas aqui, todos os temas juntos e vamos lançar aqui então, pedir para ele mostrar para a gente aqui as posições e exercícios. Mas antes disso, não esquece daquele joinha no vídeo, antes mesmo de começar, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Então todos os temas aqui, estamos de brancas, dama B6 o cara acabou de jogar. E o que que está acontecendo? Então vamos fazer aquela primeira avaliação material aqui, então os peões estão iguais, 6 contra 6, peças estão iguais também. Bom, está caindo o peão em d7, que chama muito a atenção, mas ele vai jogar rei f8, né? Então a gente vai buscar primeiro caçar os cheques, não tem outro cheque, o único cheque é esse, não tem outra opção. Então dá quase vontade de jogar esse lance aqui, porque eu não vejo o candidato, né? Trocar em B6, eu estou pior inclusive, não tem outro lance aceitável aqui, né? Então isso é a primeira vez que a gente faz a lista de lances candidatos. Então dama D7 tem que ser o primeiro lance. Agora rei f8, eu estou com uma certa dificuldade de achar alguma continuação. Claro que eu posso ganhar dois peões aqui, mas parece pouco convincente, é não, pouquíssimo convincente. O que que tem que fazer aqui então? Dama d7, rei f8, tem um duplo aqui em d7 também, né? Talvez dama e6 naquela posição, né? Dama d7, rei f8, talvez dama e6 aqui. Ameaça mate, ameaça duplo. E aí se bispo e5, dama por e5. E a princípio está ganho, né? Porque é cavalo f6, dupe f6, peão toma, dama f6, cheque. Aqui estamos fazendo um treino de cálculo já, tá? Às vezes é bom até dar uma olhadinha para o lado assim, para dar uma zerada aqui na mente, mas assim, eu não vejo outra coisa aqui. Então dama d7, cheque. Vamos lembrar que nessa faixa de rate os exercícios vão começar a ser cada vez mais demorados, tá? E eu entro aqui sem conhecer o problema, eu não tenho a resposta pronta para vocês. Eu estou tentando descobrir aqui, assim como vocês, né? Então dama d7, rei f8. É, eu vou tomar em d7, eu não vejo outro candidato aqui. Então eu vou tentar tomar em d7, peão, rei f8. Como eu expliquei também no último vídeo, quando você tem certeza do lance, você tem que fazer o lance. Se você não fizer, você está treinando a sua visualização. Também é uma postura possível. Mas pensando na coisa prática do jogo, você tem que fazer o lance instantâneo quando você tem certeza, né? Eu acho que é dama e6 mesmo, eu não vejo outro candidato aqui. Está caindo em estete, está defendido, claro. Dama e6 obriga bispo por e5, aí dama e5 eu tenho uma posição muito dominante, né? Cavalo f6, bispo f6, peão toma, dama f6. Rei g8 e rock grande, por exemplo, né? Eu tenho três peões a mais e está completamente destruído aqui o preto, né? Então aqui é dama e6, acho que ele vai até encerrar antes o problema. É um lance sutil, né? Ele não tem cheque, né? Rockão direto, eu não posso que eu estou entregando aqui. Então eu vou jogar dama e6. Ele toma em e5, eu tenho que tomar, não tem opção, né? Não tem nenhum intermediário aqui. É, ele já deu como finalizado desse exercício. Interessante esse exercício, sutil, bem mais difícil que os outros. Não sei nem se é tão mais difícil, mas mais sutil é a palavra, né? Ele é menos direto. E à medida que vai dificultando os exercícios, acontece muito isso. Ele é menos direto, né? Porque qual que é o mais direto de todos? É o mate em um, por exemplo, né? Então os exercícios de mate em um são muito importantes para quem está começando. Ah, mas é muito fácil. Primeiro que não é tão fácil assim para quem está começando. Segundo que você trabalha muito os padrões na sua cabeça, né? Então você vai acostumando cada vez mais com os padrões. E é importante você conseguir fazê-los cada vez mais rápido, né? É mate em um, mate em dois, depois você vai para ganho de peste, etc. E aqui, vamos... Não tem nem muita análise para fazer aqui, né? Mas é isso. Eu vou tomar o peão, claro. Rei f8. E aqui dama e6 é um lance legal. E aí você tem que, quando você está nesse... Dar um pulo para esse nível de exercício, você tem que começar a entender que nem todo exercício é baseado com cheque ou com tomada. Então você tem o quê? Cheques, primeira coisa. Depois são as capturas, as tomadas. E depois as ameaças, né? Que é o terceiro tipo de lance que você tem que buscar. Essa aqui é uma ameaça gravíssima, né? Essa ameaça mate. E aqui, se eu briga, ele cedeu o bispo da defesa. E aí, cavalo f6 seria obrigatório. Eu vou tomar em f6. Eu tenho muitos peões a mais. Estou rocando o grande. Meu rei está super seguro, né? Então, beleza. Vamos para a próxima. A vantagem desses exercícios aqui é que você consegue ter mais tempo para pensar, né? Nos outros você teria que dar um pause no vídeo e tal, porque eu já vou dar resposta na sequência. Aqui vocês vão ter que pensar junto comigo ou dar um pause para pensar mais. Beleza. Então temos um peão a mais aqui, porém uma peça a menos, né? Então eu tenho uma peça a menos por um peão. Eu tenho um cavalo que foi sacrificado provavelmente. Heroicamente sacrificado, né? E eu tenho um peão a mais. E claro, o rei preto é uma situação esquisita aqui. Bom, não vejo muitos candidatos aqui para o branco, na verdade. Não vejo muitas opções, porque eu tenho uma peça a menos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que agir rápido. Está ameaçando pegar meu bispo. Eu só tenho um cheque e esse cheque tem toda a pinta de ser o lance correto. Não tem segredo, tá? O G6 aqui é um lance que chama muita atenção, né? Então G6 cheque. Se ele fizer cavalo F6, eu posso jogar peão toma, cheque, peão toma, peão toma ameaçando o bispo, bispo toma, eu tiro meu bispo. Eu tenho uma peça a mais, sem muito refinamento, né? Então G6, cavalo G5, claro que perde, porque eu tomo, vai cair a dama depois. E se realmente parece que perde, né? Tome, depois toma. Eu tenho uma peça a mais, porque eu estou ameaçando tomar em 8. Não acho que merece muita análise. Então G6, rei D7 é o lance. E aqui começa algum tipo de malandragem, né? Tá. Como é que é isso aqui? G6. Rei D7. Tem um G por F6. Seu propósito danas não é bom. Bispo G5 intermediário. Ele simplesmente toma, né? Ele vai cobrir o cheque de meu jeito, não vai dar certo também. G6. Eu tenho um tema que aqui não funciona, mas é uma ideia para ficar em mente, que é G6 e dama por H7. Aqui não faz nenhum sentido, tá? Mas sacrifica a dama e depois o peão coroa. Mas aqui falha por mil motivos. Então G6, rei D7. G por F7. Ele toma a minha dama, né? Aí bispo C6 é o coroa de volta, né? Rei C6, F por E8, dama. Mas aí... Rei B7. Eu não vou perder isso aqui nunca, né? Como é que está o material aí? 3G6, rei B7. Está igual de peça aí, né? Eu ganhei duas peças no meio do caminho, né? Toma esse... Quer dizer, ganhei uma peça, né? Esse rei B7. Mas eu devo estar melhor aí, pensando bem, né? Dama B5, é quase mate. Mas aí rei C8, dama D8, dama por E6. É, eu estou quase jogando G6, porque eu não vejo o candidato aqui mesmo. Como o rei está em uma situação muito precária, capaz que tenha candidato que eu não estou conseguindo pensar. Tipo, bispo P3, assim. Mas acho que é muito lento, né? Bispo P3, toma em B7. Bispo C5, rei D7, né? Dama D4, é claro que eu estou escondendo o rei. E eu acho que eu vou jogar G6 aqui por falta de candidatos. É, eu não vejo opção. Tem que jogar G6. Rei D7, agora que são elas, né? Não posso trocar as damas aqui jamais. Ele toma de cavalo, eu tenho uma peça a menos. E sem damas eu não vou atacar ninguém. Então sobrou ou esse bispo C6, ou G por F7 primeiro, né? E agora já dá uma certa dúvida, né? O que que vem antes. Então bispo C8. Rei C8, aí G por F7. Mas aí bispo C6, né? F por G8, rei G8. Dama D8, rei D8. Tem um par de bispo aí, o preto, né? O branco tem o que a mais aqui de peão? Um peão a mais só, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro... Ah, dois peões a mais. Dois peões pela peça. Fiz a conta errada. É, tá me aparecendo G por F7. Eu não vejo o candidato aqui também, ó. O rei tá mal, mas não tá tão mal assim. Porque eu tô tomando bispo e escapando. Tô cobrindo aqui em último caso, né? Então eu não posso, sei lá, sacrificar a dama, né? Fazer uma loucura. Eu não vou dar mate nesse rei tão rápido. Mas eu acho que é esse mesmo. Se bispo F7, recuperei a peça. Aí eu não sei exatamente como segue, mas eu tô com dois, um peão a mais e ataque. Não convence muito, na verdade, essa linha, né? Não, convence, convence, né? Bispo toma, bispo C6, pode ser? Rei C8, eu troco as damas mesmo. E cavalo C3 e rocão? Devo estar ganhando, né? Então, G por F7... Ah, tá caindo em F8, né? Ah, então acho que é isso. G por F7, dama H4, bispo C6, intermediário. Se jogar rei C8, rei D8, rei E7, eu coro, fazendo dama ou mate, às vezes, até. Então ele tem que tomar, né? Então, GF, dama H4, bispo C6. Rei por C6, F por E8, cheque. Rei B6, bispo E3, eu me acomodo aqui, né? Rei B7, e aí acredito que dama por F8 mesmo. Eu tô com uma peça a mais, tô me assando dama B4 aqui, pra escapar com a dama, qualquer coisa. E meu rei tá exposto, mas eu tenho uma peça a mais aqui, né? Tipo, cavalo E7, treca. Vamos analisar uma linha bem longa aqui. Então, GF, dama H4, bispo C6, rei por C6, F por E8, cheque. Rei B7, dama F8, cavalo E7, pra evitar o dama B4. Meio que obriga você a tomar minha torre em H8. E aí, dama por F4. E meu rei tá super exposto, mas acho que eu consigo fazer cavalo C3, dama E5, cheque, rei F1. Você não vai me dar mate nem perpétuo aqui. Tô trazendo minhas torres aqui, eu tô com uma torre a mais, e eu vou escapar do perpétuo, com certeza, aqui. Quer dizer, você nem começou a dar cheque ainda, né? Depois de rei F1. Então, acho que é isso. Exercício bem mais sofisticado já esse. Bem mais sofisticado mesmo. Eu acho que eu não tenho opção, né? É, bispo C6, direto, eu não entendi bem a diferença, né? Talvez rei C8. E aí, se G por F7, bispo C6, né? É, aí dama D8, rei D8, FG, torre G8. Ó, que eu não tô tão ganho assim, né? Eu só tenho um PIA a mais, na verdade, né? É, só tenho um PIA a mais, e par de bispo compensação boa. Então, tem que ser G por F7 aqui. Eu acho que é isso. Então, G por F7 tá certo. Aqui eu sou obrigado a jogar bispo C6. Tô com uma dama a menos, né? Se eu tomar aqui, eles visivamente tomam. Então, eu vou dar cheque. E aí, eu tomo. Ah, acabou o exercício já. 2.000... Aliás, nem falei, o outro era 2.850. Esse aqui é 2.801. Esse é bem legal, é bem imaginativo esse. Vamos puxar pra análise aqui. Fica sempre tudo cortado aqui, né? Não tem muito jeito, né? Eu teria que tirar essa análise assim, mas aí, bom... Ah, não. É, vai ficar cortado de toda forma, né? Tudo bem. É só vocês ignorarem ali. Então, torre A7, G6, rei D7, G por F7, né? O negócio é como chegar nesse cálculo. É, aqui é interessante que realmente... É, o que eu falei. Como a posição tá muito tensa, tem opções aqui. Tipo, o bispo G2, ele dá pequena vantagem branca. Mas é claro que não é um lance mortal assim, né? Você vai tá melhor. Sim, você vai ter muito ataque, mas o preto vai ter suas chances também com uma peça a mais. Agora, esse aqui é o lance que destrói mesmo, né? Então, a gente tem que pensar em G6, visualização aqui, né? Rei D7, e aí tem que começar a imaginar o G por F7, né? Esse que é o negócio. Às vezes, né? Se alguém pudesse direcionar o lance inicial, você consegue descobrir o resto. Às vezes é isso. Se a gente começar a pensar no lance inicial, né? O lance inicial, no caso que eu digo, é G por F7. O G6 é muito fácil. Porque é um lance que chama atenção. Ataco, cavalo, descoberto. Então, G6, Rei D7, aí você tem que confiar que tem alguma coisa. Porque Dama D8 não tem cabimento nenhum aqui. Vamos até mexer. Esse aqui não tem cabimento nenhum. Esse aqui é um candidato bom, mas aí, de novo, combinando com a ideia do G por F7. E aí, além de você ter a ideia desse lance, você tem que fazer o método da comparação para ver se tem que jogar bispo C6 primeiro ou G por F7 primeiro. Então, G6, Rei D7. G por F7, Dama H4. Você tem que estar com aquela posição na tua mente, que é o que eu expliquei para vocês aí. Estou explicando nessa série, né? Você tem que estar com aquela posição bem nítida na sua cabeça. G6, Rei D7. G por F7, Dama H4. Você tem que imaginar que tem um peão em F7. E esse hábito que eu tenho, muita gente tem, né? De você olhar um pouco para o lado, justamente para você não ter o tabuleiro te atrapalhando. você tem que conseguir... Isso é uma coisa, claro. Seria a meta você conseguir isso, né? Calculando já de maneira muito firme. Mas é você conseguir visualizar o tabuleiro, ver o tabuleiro e depois você tem que, geralmente, desviar seu olhar para facilitar a visualização. Aí vai de cada um, né? Mas eu gosto de fazer assim. Então, você joga G6, Rei D7, G por F7, Dama H4. Aí você tem que pensar exatamente isso, né? Estou olhando para a câmera agora aqui. Aliás, não para a câmera aqui, mas para a imagem, né? Então, G por E7, Dama H4. E aí você tem a situação que você tem um peão em F7, está corando em E8, mas aí você está com uma Dama a menos. E aí você tem que surgir com a ideia do Bispo C6, Rei por C6, F por E8, faz a Dama, e aí você tem que calcular, contar o material, e depois é o Dama F8 no final, né? Exercício muito legal esse, né? De promoção. E como que você desconfia desse tipo de lance, né? Quando sempre você tem um peão na sexta, na sétima, você tem que insistir nos lances mais diferentes, porque seu peão pode virar uma Dama, né? Ou seja, você pode até sacrificar sua Dama às vezes, que é o caso. G por F7 é um lance bem legal aqui, bem maneiro. Bispo F7, como eu falei, posso até trocar as Damas ou até... É, eu falei, tem Bispo G5 mantendo o ataque, né? Mas é que está ganho, claro. Então, G... É, isso aqui não, desculpa. Vou jogar Dama H4. Aí, quando chega nessa posição, não é tão difícil, porque você vai falar aqui, ou eu abandono, ou eu encontro o Bispo C6. Se eu jogar aqui, eu estou morto. Estou com uma Dama a menos. Dama por... Uma peça, né? Dama por uma peça. Está totalmente perdido. Então, Bispo C6 aqui, você encontra, que é um tema típico de coração, né? Você dá um cheque aqui, deslocando o Rei. Rei C6, F por E8. E aí, quando eu jogar aqui, tem Dama B5 também, mas é Rei C8, né? Mas eu jogo Dama... É, primeiro eu pensei nessa linha, né? Cheque lá. Aliás, se vai e volta, não faz nenhum sentido, porque ele pode voltar ao Rei, né? Mas eu falei Dama D8, Dama E6. Não fez nenhum sentido, né? Mas aí, Dama F8, aqui é o lance. Bispo E3 também ganha. Por isso que ele acaba antes do exercício, porque aqui tem mais de um jeito de ganhar. Mas Dama F8 é o lance que eu teria que analisar. E a posição que eu falei ali... A única coisa que me preocuparia aqui é o Cavalho E7. Qualquer outro lance, eu volto minha Dama e estabilizei. Mas o Cavalho E7 me dá um certo medo. Porque eu sou obrigado a ganhar a torre, não que seja uma coisa ruim. Mas eu sou obrigado a tomar a torre. Eu estou atacando aqui, não tenho cheque. E essa posição, você tem que só bater o olho e ver se está tudo bem. Você tem só dois lances que você não deixa empatar. São lances super naturais, né? Que é Cavalo D2 ou Cavalo C3 para desenvolver um pouco. Mas você tem que ter visto isso, porque isso aqui dá um mal estar. É como se você não tivesse a Dama por alguns lances aqui. E aí você pode levar um Perpétuo ou até um ataque de mate. Enfim, está pegando a torre aqui. Ele prefere até Cavalo D2 e Rei D1. Mas para mim, Cavalo C3 era mais natural. Só que ele gosta de jogar assim, Rei D1 e vai trazer assim as peças. Torre 1 e você vai voando trazer a Dama de volta para o jogo, né? Dama H7, Dama E4, Dama D3, que seja. Bem legal o exercício. Bem instrutivo. É um cálculo bem bruto aqui mesmo, né? O G por F7, cheque. Vamos para mais um aqui. Então 2.801 aqui é o seu nível desse exercício. F3. F3. Esse aqui tem uma pinta que é bem mais fácil. É, esse é mate, direto, né? Não, isso parece mal feito, inclusive, esse problema. Bom, o branco tem... Bom, 3 peões a mais, né? Para o começo de conversa. E uma torre e um cavalo. Torre e cavalo a mais. Material de sobra aí a mais para as brancas, né? Bom, se eu começar com Dama H2, Re F1, Dama H1, Cavalo G1, tem uma cara excelente, mas parece que não dá para continuar o ataque, né? Cavalo H2, Re F2, Bispo B6, Bispo P3. Eu ganho a Dama, mas eu tenho um monte de material a menos, né? Ainda. Ou, está quase equilibrando, né? Então eu tenho Torre e Cavalo e 3 peões a menos. Na conta, eu tenho 11 pontos a menos, né? Ou seja, na matemática, se eu ganhar uma Dama, eu não estou bem ainda. Claro que o Rei está mal, né? Tem uns problemas. Mas aqui o lance evidente é Bispo B6. É mate isso aqui, né? Bispo B6 é muito fácil de pensar nas opções. Se Re H1, mate em 1. Se Re F1, mate em 1. Mexer o Cavalo é absurdo, né? Mexer o Bispo é absurdo também. D4 ele tem que jogar, daí Bispo D4 é mate, né? Cavalo toma, eu tenho mate direto ali. E é isso, né? Isso aqui é bem simples. Eu acho que esse exercício tem mais de 2500, porque muita gente joga o Dama H1 e Dama H2 e se emociona nessa linha, né? Dama H1, Cavalo G1, e de repente faz um Bispo B6, né? Que ameaça mate e ameaça a Dama aqui. Ou aliás, até check primeiro, pode ser, e depois check, né? Eu ganho a Dama inteira, né? Com esse lance. Parece. Mas esse aqui é mate, né? É mate, né? Check. Eu vou tomar de Bispo, né? Dama H2. Acho que é por isso que muita gente erra, porque Dama H2, Re F1, Dama H8 é sacanagem não jogar, né? Você tá ganhando a Dama limpa do adversário. Mas não é suficiente, né? Se ele vai tomar seu Cavalo e desenvolver daqui a pouco, ele tem um monte de peças aqui também. Mas esse aqui é mate, Bispo B4, né? Re F1, mate H2, Re H1, mate H2. E é isso, né? 2.780. Tem exercício desse sentido também, que a resposta é relativamente muito simples, mas às vezes ela é simples quando você começa na direção certa. Então, vamos dizer que você tenha 2.800 de puzzles, né? E aí seria mais ou menos uns 1.500, 1.600 de Blitz. Não sei também. Depende, né? Você conseguiu ver rápido isso? Você acha ou não? Porque você poderia muito bem falar, ganha a Dama, né? Dama H2, Re F1 e toma a Dama aqui. Só que é como eu falei, o cara pode tomar aqui, o cara pode fazer várias coisas e recuperar o material e de repente o Rei tá seguro, né? Só que Bispo D4 é mate. É questão de você ir na direção certa ou não. Se você vai na direção errada, às vezes você cai na tentação de ganhar a Dama aqui. E não é tão simples, né? 2.780 o exercício. Exercício curioso, porque é bastante simples, né? Mas tem essa armadilha de você ir no caminho errado. Cavalo por C1. Esse... Como é que é? Bom, o que que tá acontecendo? Tem uma torre a menos, é isso, né? Torre a menos, ok. Claro que Damação é um lance jogável, mas não é a resposta, com certeza, né? Por motivos óbvios. Então, o lance certamente é a Dama H5, né? Isso não tem nenhum mistério. Porque eu preciso mexer a Dama, tá trocando as Damas aqui, eu tenho muito material a menos, né? Então eu poderia retomar o Cavalo, mas eu tô bem pior aí. Deve estar bem perdido, inclusive. Eu tenho um pior a menos também. O Rei tá mal. Mas o Branco Pérsica tá totalmente a iniciativa. Então tem que ser a Dama H5 aqui, bom senso. Rei E7. Tem que ser a Dama F7, né? Ele tocou o meu Bispo, tá ameaçando trazer um Dama E8, ameaçando um Dama D3 aqui. Então eu imagino que tem que ser também Dama F7, Rei D6. E aí? Dama H5, Rei E7, Dama F7, Rei D6. Cavalo B5, Bispo D5, talvez aí, né? Ah, esse acho que é mate, de um jeito bem inusitado. É, esse é um... O começo é muito direto, muito simples, né? Esse, esse não tem como fugir daqui. Então, Rei D6. E aí? Acho que Bispo D5 é mate. Tem Dama E7 ainda, na verdade, né? Aí, Cavalo E4, eu vou colocar os lances aí já. Cavalo E4, Rei D7, Bispo D6, Rei D8, aí eu perdi, né? Não, não é tão fácil ainda. Dama H5, Rei E7, cheque, Rei D6. Bispo D5 tem cara, né? Porque ameaça mate, ameaça mate. Aí o cara vem com Dama E7. Ah, tá caindo em C5, né? Tá bom, tá bom. Vai ganhar, então. Então, é esse, esse, cheque, lá, Bispo D5, é um lance sutil, mas não é um lance tão difícil assim, porque você tá com muito material a menos, né? Então, você tem que armar alguma coisa imediata. E ele tá te dizendo que tem alguma coisa, né? E aí, se Dama E7, Cavalo E4, cheque, Rei D7, Cavalo pro C5, cheque, e aí vai cair a Dama. Porque esse Rei D8, é... Ah, Rei D8, mesma coisa, né? Eu jogo Cavalo pro B7, cheque, você não pode desgrudar da Dama aqui, você volta a Rei D7, aí no mínimo... Ah, não, é Bispo E6 melhor ainda, né? Porque aí você força Rei C6, eu ganho a Dama e tenho muito material a mais aí, né? Muito. E esse Cavalo deve cair ainda daqui a pouco. Esse não tem muito segredo no começo, tá? Tem que ser Dama H5, tem que ser Dama F7, né? Cavalo D5 seria um candidato, só que eu perco o meu Bispo aqui, né? E se eu tirar o Bispo, não tem como analisar, né? Tá vindo Dama D3. Tem que ser Dama F7 aqui, Rei D6, e agora tem que pensar, porque o Rei tá escapando, né? Cavalo E4, Rei C6, e se o Rei acomodar em B6, já era, né? Eu não pego esse Rei nunca mais. Tô ameaçando um Dama E7 pra esconder o Rei também, mas acho que Bispo D5 é um lance bem maneiro aqui. Se mexer o Bispo pra dar um arzinho pro Rei, Cavalo E4 é mate, se é F5 pra evitar Cavalo E4, eu tenho esse mate também, ou Dama E6, né? Então é obrigado a jogar Dama E7, que defende esse mate e também defende esse mate porque eu escondo o meu Rei agora ali. Mas aí, Bispo D5, Dama E7, Cavalo E4, Rei D6, Cavalo C5, xai, era o Rei D7, desculpa. Cavalo C5, tanto o Rei D6 como o Rei D8 eu tomo em B7. E aí, se desgrudar da Dama aqui, eu tomo a Dama, se tipo, se Rei D5, e se ele voltar a Rei D7, aí, Bispo E6, melhor que Bispo C6 pra não perder as duas peças, né? Então é isso, Bispo D5 aqui, e aí, Cavalo E4, Cavalo C5, aí acabou, né? Legal esse. Vamos analisar porque esse aqui é bem interessante, que ele é um mix de... É muito bonito, né? Que você faz um lance lento com uma torre a mais, por outro lado, eu não acho que é um dos mais difíceis esse. Então, Cavalo C1 é ruim, Dama H5. E o único lance que ganha é Bispo D5. Aqui, a gente tem que aplicar, é claro que você tem que ser bom no xadrez, não adianta ser só... ser bom na lógica, mas aqui você tem que aplicar um pouco de lógica. Porque... Você tem que evitar as escapadas do Rei, não tem jeito. Ele até fala que Bispo F5 é interessante, mas aí, Rei C6, Dama C4, sei lá, vai um ataque mais lento. Agora... Esse aqui, quando você bate o olho nesse lance, ele é muito... chama muito a atenção, né? Porque o Rei fica realmente preso, e eu ameaço três mates de uma vez só, né? Dama E6, Cavalo E4, Cavalo B5. Você tem uma coordenação curiosa aqui. E aí, se mexer o Bispo para dar essa casa, você dá mate aqui. Se mexer o Peão, dá mate aqui. E o único lance que faz sentido é Dama E7. E aí, você teria que visualizar Cavalo E4, cheguei nessa posição e fiquei meio travado aqui, né? Porque Cavalo E6, Rei D8, eu vi que perdia. E o Bispo P6, Rei D8. Mas aí, Cavalo C5 está cravado aqui. E aí, contra esse, essa resposta é a mesma, né? Toma em B7, o Rei não pode desgrudar da Dama. Esse aqui também ganha o Bispo C6, claro. Mas aí, Rei toma, toma aqui, toma aqui. Vai ter um pouquinho de jogo, né? Esse aqui é muito mais forte, porque de novo, não pode tomar que está cravado e o Rei não consegue ficar nessas casas. Vai ter que abandonar aqui a Dama, infelizmente. Rei C6, é claro que, enfim, qualquer coisa que ganha. Dama E7, Rei B7, agora só, enfim, recolher o Cavalo aqui. Eu tenho muito material a mais, né? Tenho Dama por Torre nesse momento, mas eu vou ganhar esse Cavalo também. E tem esse também, enfim, está dizendo que tem Matching Set forçado já. Mas vamos voltar aqui para a visualização, na verdade, né? Então tem que pensar Dama H5. Esse aqui é onde você dá para fazer os primeiros lances rápido, porque não tem como ser outra coisa, né? Então, Dama H5, Rei E7, Dama F7, Rei D6. E... É o que eu falei lá no começo aqui desse vídeo, né? Que à medida que você evolui no seu nível de puzzles, de exercícios, você começa a ter que fazer lances menos diretos, né? Mais sutis. Esse é um lance muito sutil, bispo D5. Porque a gente sempre quer ganhar da maneira mais primitiva, que é o quê? Dando check, tomando peça, né? Fazendo uma ameaça mais imediata. E aqui é uma ameaça muito forte, bispo D5, mas não é check nem tomada, né? Então, Dama H5, Rei E7, Dama F7, Rei D6. Aí você tem que ter essa posição bem nítida na sua cabeça para começar a pensar, opa, peraí, o Rei está em D6, ele está escapando para C6, então bispo D5 controla C6. Eu mantenho o controle de todas as casas, ameacei Dama E6, mate, ameacei Cavalo E4, ameacei Cavalo B5, e as coisas aí fazem sentido, né? Então, check lá, 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 bispo D5, aí tem que entender o Dama E7, né? Você faz uma intersecção de tudo, consegue defender as coisas, mas aí Cavalo E4, Rei D7, aqui, é que eu demorei um pouco para entender que estava caindo em C5, né? Cavalo F6, Rei D6, mas enfim, Cavalo C5, e aí Rei D6 ou Rei D8, eu tome em B7, bispo P6 e pego a Dama. Então, o mais importante de tudo isso é você conseguir visualizar bem a poção na sua cabeça, porque se eu colocar a poção aqui, é muito fácil descobrir Cavalo C5, check, para qualquer nível. Você pode até errar no Cavalo F6, tá? Mas se você, um pouquinho de análise, você entende que é Cavalo C5, porque você ganha uma peça e você tira o Defensor da Dama também, né? Cavalo F6, Rei D8, você vai ver que, opa, não é tão fácil assim atacar, né? Outra opção seria bispo P6, mas aí Rei D8 ou até Rei C6 escapando. Só que aí, se você tá com a visualização bem afiada, é isso, né? Você vai botar essa poção na sua cabeça. Bispo D5, Dama E7, e aí você tem que ver, pô, Cavalo E4, Rei tá ali, mas se eu tomar em C5, ele toma de Dama, você fala, opa, não, não pode tomar de Dama, a Dama tá cravada. Então, essa coisa, você vai fazendo, quanto mais você vai treinando, mais Midi tu vai ficando na sua cabeça, né? Esse que é o segredo. Que legal o exercício, bem legal esse. Vamos fazer o último, pra fechar aqui. A7. Caramba, esse não parece ser difícil. Caramba. Isso aqui não é extremamente fácil? O que que está acontecendo? Bom, primeira coisa, que se eu jogar a torre A8, não é essa a resposta, claro. Parece um final ganho, na verdade. Talvez não seja tão simples, né? Porque é rei G2, H3, não, vou jogar a torre A6 primeiro. É, minha torre tá meio presa, né? Mas ok, isso é um lance que não faz sentido pra um exercício ainda. Aqui, olha como é legal o que eu falei pra vocês, os padrões de matinho. Quando você tem os padrões na sua mente, você consegue resolver problemas super difíceis. Esse aqui, eu acho que não é difícil. Mas tem no padrão na mente, qual que é o padrão aqui? Torre C1, cheque, rei G2, e agora cavalo F3. O famoso mate aí do cavalo na sexta, apoiando a torre na oitava. Ameaça esse mate. E eu não vejo defesa. Pra um exercício de 2 e 500 pra cima, isso me surpreende um pouco aqui. Porque se eu começar com cheque, rei F1, e aí cheque, rei E2, e aí de repente, é, de repente o branco escapa, né? porque E4, por que que não é mais? Não, aí eu dou um cheque e rei E3, tá bom. Mas assim, eu acho muito difícil errar esse exercício, né? Até o dia que eu falar isso, errar mesmo, né? Mas assim, torre C1, rei G2 única, cavalo F3, ameaça em mate, e esse mate é imparável. Ele precisaria tomar o peão de G4 de algum jeito aqui. Se ele tomar em G4, beleza. Ele só consegue entregar a torre aqui, coroa dama não resolve, nem torre F6 resolve. Aqui vai ter uns exercícios assim, não tinha como, mas se tivesse um pouco mais de hate, eu ia ficar até na dúvida de estar levando algum contra-golpe ali. Mas é isso, né? tem que acertar a ordem, cheque primeiro, rei G2, cavalo F3. Se torre B, eu tomo a torre, torre F6, eu tomo. É isso, né? Então, cheque. Claro que cavalo 2 não faz sentido, não é? Porque ele joga F3 e escapa, né? Esse aqui eu corto a circulação pela defesa, né? Eu travo a posição dele. Cavalo F3, torre B, eu vou tomar a torre, não tem nenhum tipo de afogamento. Ele fez dama e agora mate, né? 2.580, exercício bastante fácil. E o fato dele ser fácil não é nem o que me incomoda, né? O que me incomoda é que eu não vejo muitas alternativas aqui, né? Uma coisa legal seria se a gente tivesse acesso aos erros dos jogadores. O que o pessoal erra aqui? Será que cavalo F3 primeiro? Mas é tão ingênuo o cavalo F3, né? Porque aí rei F1, o torre C1 é muito mais forçante, né? Obriga a jogar rei G2. Enfim, não sei. De toda forma, exercício tranquilo pra fechar aqui esse vídeo. Então, fizemos 5 exercícios de 2.500 a 3.000. Do último vídeo, eu nem cheguei a ver as sugestões ainda nos comentários, mas eu vou ver pra ver como é que a gente vai tocar essa série daqui pra frente, né? Claro que ainda tem mais um vídeo, pelo menos, de 3.000 a 3.500. Talvez até mais um de 3.500 a 4.000, mas assim, esses até 4.000, de repente, o exercício inteiro vai, o vídeo inteiro vai durar um exercício só, né? Mas tudo bem. Mas é ideias de como a gente pode continuar essa série, porque eu gosto bastante de explicar, acho que é instrutivo, eu gosto bastante de fazer, porque tem exercícios desafiadores aqui, pra mim, principalmente o próximo, o vídeo já vai ter exercícios bem desafiadores, né? E é isso aí. Seguimos, então, finalizando aqui os exercícios táticos de 2.500 até 3.000 aqui no chess.com. Não esquece daquele joinha se você não deixou lá no começo. A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau!